Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha o que a gente vai gravar hoje, um carro que eu queria gravar há tempos. É um Toyota Etios 2014 1.5. Essa aqui é a versão XS, né? Na carroceria Etios. Então a gente vai falar tudo pra vocês sobre o motor, sobre o câmbio, sobre a dirigibilidade, como que tá esse carro aqui, o motor tá com 112 mil quilômetros rodados. Diz que Toyota é durável, né galera? Vamos ver como é que tá? A gente vai levar na rodovia e acelerar, porque diz que esse carro anda bem com esse motor 1.5. É econômico e vamos ver como é que tá então. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Essa é a frente do Toyota Etios. Essa versão XS não tem farol de neblina. Os faróis são comuns com lâmpadas halógenas. Aqui nós temos rodas com calotas. Os pneus na medida 175, 65, aro 14. Bom rachão lateral aqui, escrito Etios. Repetidor de seta não é aqui no retrovisor, é no paralamas. O carrinho é bonitinho, né galera? Temos aqui as maçanetas na cor do carro já. A traseira também com lâmpadas halógenas. Essa lanterna é bem grande. E aqui 1.5 XS. Vamos lá na frente falar do motor então. Esse aqui é o motor 1.5, 16 válvulas. Que rende aí 96,5 cavalos. Se abastecido com etanol e 92 com gasolina. E um torque de 13,9 kgfm. Já tem corrente de comando. Então dispensa manutenção de correia dentada, né galera? 2014, ainda tem o tanquinho de partida a frio. Esse motorzinho aqui é brabo, viu? Brabíssimo, digamos assim. Tem direção elétrica. Bateria original LR. Os componentes aqui escritos em japonês. Muito legalzinho, né galera? Esse carrinho eu acho uma belezinha, viu? Tem gente que não gosta porque o mostrador, o cluster, é no meio do painel. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês. A varetinha fica aqui do lado. Temos aqui uma manta acústica, né? Manta térmica. Vamos mostrar o resto pra vocês lá dentro agora. Aí pessoal, tem um braço só de limpador de parabrisas, tá? Parabrisas original ainda. Vou mostrar o porta-mala pra vocês aqui. Aqui o bocal do tanque de combustível. São 45 litros de capacidade. A chave é bem simples, né galera? Vamos ver se consegue focar aqui. Bem simplesinho. Com o lobo da Toyota aí. Abriu. Isso aí. O bagajito aqui também bem simplesinho. Esse carro foi pra ser o carro de entrada da Toyota, né? São 270 litros de capacidade. A título de comparação, galera, é o mesmo tamanho do porta-mala do Volkswagen Fox, tá? A mesma litragem aí. O step aí roda de ferro. Não é aquele pneu fininho, né? Mas é tudo forradinho, né? Só que não tem iluminação. Pelo menos nessa versão não tem. E aqui poderia ser bipartido, né galera? Pra poder aumentar o espaço, né? Se você quiser carregar algo maior aí. Mas dá pra deitar o banco. E você carregar o que for preciso aí. Vamos mostrar aqui por baixo. Suspensão comum aí. Eixo de torção. Lá na frente independente. McPherson. Aqui forradinho também. Com carpete, né? Bem legal. Ó galera. Carrinho de entrada já tem tecidinho na porta, hein? Que legal, né? O resto é plástico em tudo, né? Aqui prateado. A maçanetinha aí. Porta garrafas aqui. Não temos soleilinha de porta. Mas a borracha está em boa qualidade aí, ó. Os banquinhos com duas cabeceiras. Pra quem senta nas laterais. Cinto de três pontos também. Pra quem senta nas laterais. No meio somente subabdominal. O túnel é praticamente plano, né? Não reparem na sujeira, tá galera? Esse carro acabou de entrar na Renault Azul. Aqui em São João da Boa Vista agora. Então acabou de entrar. A gente já vem gravar pra vocês, tá? Aqui nós não temos regulagem de altura. Mas temos alça PQP para todos. Só não para o motorista, tá? E não tem iluminação aqui. Carrinho legal pra quem gosta de fazer aplicativo aí. Ou carregar o filho na escola. Ou até mesmo pro primeiro carro. É um carrinho bem honesto. A altura pra cabeça, galera. O mesmo de um Renault Duster, né? A nível de comparação aí. Ó. Pras pernas aqui. O banco tá regulado pra mim. Ó. Sobem cinco dedos. Ou seja, não é porque é um hatch que ele é apertado, né? Igual o HB20. De jeito nenhum. Aqui tem bastante espaço e qualidade de construção. Repete a receita lá de trás, né? Os quatro vidros elétricos. A trava dos vidros pras crianças lá atrás. O resto é plástico e tudo. Tem um porta-objetos aqui na porta. Um porta-garrafas. Aqui você consegue abrir o porta-malas. E a porta-malas do tanque de combustível. O capô abre aqui. Aqui o regulador. Dos retrovisões elétricos. Um porta-objetos aqui. Não sei por aqui. Você coloca o controle de portão, né? Ou chave. E aqui a regulagem do encosto, tá? Não tem regulagem de altura aqui. Mas temos para o volante. Aqui tem o porta-garrafa, né? Para quem vai sentado lá atrás. Tem bastante parafuso aparecendo, né, galera? Mas é um carro bem simplesinho, né? Os comandos do ar-condicionado aqui. Um rádio original Toyota. E é aqui que o bicho pega, né? Está bastante sol, né, galera? Está difícil para fazer uma imagem legal nesse sol aí. Mas a gente dá um jeito. Deixa eu ligar a chave dele. Olha lá. 112.335 km rodados. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se eu consigo melhorar a imagem. Aqui nesse botãozinho aqui, ó. Muito ruim o acesso, né? Mas fazer o quê? Tem strip A e strip B. E só. E medidor de combustível ali. Do lado direito aqui, o conta-giros. E aqui o marcador de velocidade. Depois a Toyota mudou, né? Colocou isso aqui em digital. E aí ficou bem legal. Porque o pessoal reclamava muito. Mas só nos últimos Etios. O porta-luvas é aqui em cima. Veja que engraçado, galera. Olha. A saída de ar. Mas é grande, né, o porta-luvas? É grande até. Tem airbag duplo. Espelhinho aqui. O parasol. No outro também tem. Só esqueceram de pó tampinha, né? E aqui a luz. Direção elétrica. Tomadinha 12 volts aqui. Dois porta-copos aqui. E aqui o competentíssimo câmbio de cinco marchas, né? Os engates bem curtinhos. E é isso aí, galera. Vamos ver que sem regulagem, só de altura. Só de altura. Nada mal, né? Vamos levar esse carrinho pra dar uma volta e ver como é que tá. Ver como que você tá se comportando. Bacana, né, ó. É, tem gente que odeia, né? Verdade. E o espaço aqui atrás, que é maior do que o HB20 sedã. A riundade devia ter vergonha, né? Direçãozinha elétrica. Dizem que esse carro aqui anda muito bem, né? 1.3 já é bom demais. Esse aqui é qual 1.3? Uh! Liguei. Liguei? Só conferir, né? Ai, ai. Liguei. Mas é um carrinho bem legal, hein, Caterine? Isso aqui, ó. O pessoal que tiver dinheiro pra comprar, vai comprar, fazer uma revisãozinha básica aí, pra saber como o carro vai tá daqui pra frente. Uhum. E ser feliz. Aqui não tem shabu, não. E com o câmbio automático também, ó. É bacana? Uh! É um câmbio automático de quatro marchas, antigo, que a Toyota usava no Corolla. Hum. E é durável pra caramba, não quebra nem a pau. Durável pra caramba. É. Olha as passagens de marcha, que gostosinho. Que carrinho bacana. Sabe o que eu acho? Eu acho legal. Mas eu acho que ele parece artificial. Esse marcador. O mostrador, né? É. É, meio chinês. Parece de mentira. Pé chinês. Estão arrumando aqui de novo, gente. Tá. A cada segunda eles estão mexendo numa coisa aqui. Ó. Carrinho bom. Eu gostei. Eu queria gravar isso aqui faz tempo já. Olha aí, ó. Regulagem de altura do volante. O banco dele é bem alto aqui, ó. O assento. Então não precisa ter regulagem de altura. Comecei estranha, porque você não vê o mostrador aqui na tua cara, né? Ele fica no meio. Ele fica no meio. E os últimos que saíram, os últimos étios, já é digital aqui no meio. Ah, já é digital. Mas é no meio também. É no meio também. Eles deram um jeito porque o povo reclamava demais. Mas, você sabe, as pessoas reclamam de tudo, né? Nada tá bom, né? Hoje mudou. Nós vamos passar pela direita. Tá de uma coisa? É. Mas é um carrinho bem honesto, viu? E econômico, tá? E econômico? Uh, ó. Muito. Você vai se surpreender na hora que eu falar os números. O último carro, nós falamos 7 km com 1 litro de etanol na cidade, né? É. Você lembra disso, né? Eu te falo, só pra comprar entre, ó, os outros concorrentes todos. Eu fico com isso. E ele? É. Você fica com ele? Sim. Sem dúvida. Eu acho que não vai ter barulho, nada. Não vai nada. Isso aqui é bem construído. Ah, mas é um carrinho feio. Ué. Tem tanto carrinho bonito aqui que não vale nada. Você não sabe disso? Sabe. Vocês vêm de carro. Ó. Ó. Na frente do caminhão. Vai embora. Ó. Ó a velocidade terceira. Ó. Bateia. Você já tem? Então, não, ele vai. Ele vai? Vai. A velocidade final dele diz que é 175 km por hora, né? Mas vai muito mais que isso. Também acho desse embalo aqui. É. Carrinho excelente. Eu gostei. Você não sabe preço, né? Não. Não tem preço ainda, né? Não tem preço ainda. É. Você viu a FIPE? Não vi. Não vi. Não vi. O que é? Ó. Bom pra você fazer uma reduzida. O câmbio é bem curtinho. Surpreendeu na pista. É. Cabogas linda? E aí parou perdeu não pode elogiar muito ó tá instável só que sabe que que é isso aí combustível ruim pode ter certeza é porque tá vendo ali ó tá com os pontinhos é que às vezes não tá marcando direito né pode ser também é morreu e o cara do cívico tá mais louco do que tudo na vida é estranho esse cara aí não é o nosso ar tá no quente por isso que eu tô pegando fogo aqui dentro nossa o sol tá esquentando aqui agora que eu vi não tá ligado é que quando ele tá no quente mesmo assim sai vapor quente aqui dentro Jesus morreu de novo E aí e andaram nesse carro não não é mas ele vai passar por uma revisãozinha nada não não é peça aqui tá solto aqui do consor a é tá estranho né tá você vê que ele acelerando ele não falha ó mas quando fica em ponto morto ele morre tem stop start é vamos ver na buraqueira agora como é que ele se comporta ó tá falhando já ó ó E aí ó ó e é isso aí galera vamos agora fazer a prova de fogo do Toyota Etios aqui vamos falar de consumo e ele faz incríveis oito e meio no etanol da cidade e 12 e meio na gasolina dentro da cidade dentro da cidade dentro da cidade 1.5 1.5 com 96 cavalos e aí e olha que carrinho fera ó ó ó ó ó ó ó ó cadê os barulhos Caterine não tem não tem caralho e 112 mil quilômetros é é E na cidade faz a casa dos nove e meio dez com etanol na e 14 com gasolina é e eu acho que na gasolina na rodovia faz até mais um você manter ali você manter ali os cem por horas mas tá passarinho e é um carrinho bem acertado não sei por que que o povo não gostou muito desse carro e quer dizer eu sei né porque o povo não tá acostumado com algo que é diferente mas se coubesse no meu bolso já levaria embora agora já é um carrinho que eu compraria também espaçoso é exatamente o porta-mala dele é o mesmo tamanho do porta-mala do Fox 270 litros capacidade olha que carrinho olha que suspensão excelente ali ó tá marcando ah é e já vai acabar com a gasolina então a gente não chegue chega né a coisa para no posto e põe 10 real de gasolina e minha bolsa tá aí atrás tá e vamos botar uma gasolina nele vamos ficar na rua se não ferrou né e posto aqui lá acho que tem um ali na frente nossa eu tô vendo tanto desse Peugeot na rua tá vendendo que nem água isso aí eu acho que São João tá perdendo a oportunidade fica a dica aí para o dono da Renault ele tá perdendo a oportunidade de montar a concessionária da Peugeot aqui em São é é o Peugeot Citroën porque o c3 também vai vender bastante viu nossa ele tá ali bem pertinho do quid de preço de preço de preço bem pertinho o quid tá 58 ele tá 62 e o o c3 tá uma belezinha né tá e olha que câmbiozinho gostoso Caterine você não dirigiu esse carro né pera aí minha senhora atravessa não atravessa não eu dirigi só para pôr ele no estacionamento é o povo aqui acha que já vai pôr na cara na faixa já vai atravessando né vai atravessar a minha prima e não foi atropelado assim por um Fusca ainda por cima é pois a cara na faixa já saiu atravessando e não pode tem que ver pois é que o cara tá vindo né não é toda hora que dá para parar não vamos ver se tem um posto acho que tem um posto aqui na frente tem verdade tem a gente volta e aqui ó posto que botar um combustível nesse maluco aí para ele chegar lá e aí ó ó você viu eu não ia chegar vamos ver que a gente eu faço com ele na gasolina agora e aí tem uma tia não precisa tem paz certeza fica em paz E aí o que você vai deixar mais rica é aqui a entrada é aqui e nem mais pobre aqui lá senão ele não consegue contestar não fica em paz e tá gravando e vamos ver se ele melhorou melhorou já não morreu né não tá marcando na direita é você porque tava marcando dois pauzinho né é que às vezes o carro fica muito parado e a boia cola né e às vezes não foi nenhum erro é óbvio automático um toque para subir para descer não é um toque não é para subir é ó o hv-20 também né é e eu te falo eu prefiro um milhão de vezes isso aqui do que a KB20 é e vocês que estão assistindo assistindo o vídeo aí galera pode levar a fé viu o Toyota Etios é o é outro carro é muito bom e fora o espaço né que tem aqui dentro que o hv-20 não tem então para quem vai fazer aplicativo eu prefira o o Toyota Etios e olha mais com essa e essa autonomia aí é 1.5 tem motor sim e eu gosto desse barulhinho do motor adoro isso aqui ronquinho do motor é sensacional mas a hora fechou ou mudou ou fechou mudou né é esse povo daqui sai e nem olha né da outra vez eles fizeram isso também né verdade a gente quase bateu foi falar o carrinho já melhorou tá então já né já e era falta de combustível mesmo ainda bem que conseguimos chegar ainda bem você viu como o carro é econômico e eu vou deixar isso no vídeo tá era falta de combustível uma vez eu tava gravando um open você já te contei isso acabou ali o combustível ah não acabou bem ali acabou bem ali aí tive que ligar aí na na Nissan porque o carro era deles né aí veio o Kaique veio trazer o Kaique não o Cauê né é veio trazer o combustível parou bem aqui ó olha o carrinho já estabilizou você sente que ele tá é e não foi nem por combustível ruim foi falta foi falta de combustível né e é complicado aqui esse lugar né sem farol né pega um louco ainda então porque eles não põem uns guardinha para poder tomar conta disso aqui né é o mínimo devia ter que colocar né para multar tá cheio pois é porque os caras estão aí para trabalhar eu critico mesmo viu ah tem dó depois que bate aí quem que paga a gente que tem que chorar né quem se responsabiliza pois é aprovado aprovadíssimo sabe o que acontece o povo anda com o tanque muito vazio suja bico suja tudo vira uma bagunça viu carro você não pode andar muito na reserva Caterina sempre é de um quarto para cima é nem o meu Fusca deixa eu baixar tanto combustível assim seu Fusca é o que? 1300 não é gasolina gasolina é álcool é só o dono então você não tem problema para ligar ele não não bateu pegou que nem zú esses volantes com airbag fica tudo mais dificultoso para buzinar né você tem que apertar com força ó é isso aí galera hoje vocês conferiram o perrengue de acabar combustível do carro faz parte do processo o carrinho aprovadíssimo é quem quiser comprar fala com a nossa amiga Caterina aí só chamar é agora vai passar por uma perfumaria né tomar um banho assim quer dizer primeira revisão né depois um banho e vai que vai aqui é raiz né não tem sensor de nada é que eu teria mais uma vez muito obrigado viu até a semana que vem se deus quiser é isso aí galera vocês viram o perrengue de acabar combustível do carro aí né tava bem na reserva na hora que a gente saiu ali começou a piscar a luz e começou a falhar porque já tava acabando o combustível mas o carro é bem econômico viu a gente conseguiu rodar aí ó 11 minutos de vídeo até chegar no posto de gasolina mas colocamos 10 reais de gasolina e viemos embora tá bom então se você gostou do vídeo deixa aquele like para nós muito obrigado e até a próxima valeu tchau 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 tchau